Fala, meus amigos e minhas amigas. Duas pesquisas divulgadas neste dia 31 de julho, uma aqui no Brasil e outra nos Estados Unidos. No Brasil, pelo PUDER 360, pesquisa de aprovação. O PUDER 360, que tem o Instituto PUDER DATA, realizou o levantamento e mostrou que a aprovação do governo Lula cresceu em relação à pesquisa anterior. Subiu para 47% de aprovação. Aprovação ante 41, ante 45, perdão, da pesquisa que foi divulgada no mês de maio, se eu não estiver equivocado. Então, houve um crescimento na aprovação, 47%, e a rejeição caiu para 43%, certo? Confirma, até o Paraná Pesquisas divulgou um levantamento, eu queria também lembrar aqui a vocês, que o Paraná Pesquisas, que tem ligações com o PL, com a extrema-direita, com o Jair Bolsonaro, divulgou um levantamento que mostrou também crescimento na aprovação do Lula e queda na rejeição. E o Datafolha, e a Quest, e o Atlas, a subida do Lula, a guinada, o crescimento é evidente. Eu espero somente que tomem cuidado nesse pente fino em beneficiários, em relação a benefícios que são pagos pelo INSS. Muito cuidado, viu? Viu, Simone Tebet e Fernando Haddad? Cuidado, são pessoas, pessoas que votaram no Lula. Cuidado. Analisemos com carinho para não cometermos injustiças, certo? Curtam aí o nosso vídeo para o YouTube ir recomendando. Nós já batemos uns 750 mil inscritos. Eu quero pedir a tua ajuda para a gente chegar aos 800 mil. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí. É um segundo e é de graça, tá certo? E se você quiser colaborar com a mídia progressista para fortalecer a gente contra essa extrema-direita, colabora aí com qualquer valor. Aí é com você, se você quiser, se você puder. A nossa chave Pix, o nosso e-mail, está aí na descrição do vídeo. E lembrando também, uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro em dólar. Quer ganhar dinheiro em dólar trabalhando de casa, pelo celular, pelo computador? Vai no link aí que também está na descrição. Clica e conversa com o Tiago lá. Uma grande oportunidade para você, viu? O dólar deu uma subida aí grande no mundo todo. Se quiser ganhar em dólar, vai no link abaixo. A outra pesquisa que eu queria falar aqui para vocês é lá dos Estados Unidos, porque foi assim. A Câmara Helges assumiu a candidatura à presidenta dos Estados Unidos, no Partido Democrata, e superou o Trump. Depois o Trump passou ela. E agora ela passou o Trump de novo. Pois é, está aqui na revista Carta Capital. Pesquisa de hoje. 31 de julho de 2024. Lembrando que a convenção do Partido Democrata vai acontecer no dia 22 de agosto e depois começa a campanha para valer. A eleição nos Estados Unidos é apertada, mas a Câmara está numericamente à frente do Trump agora. Câmara Helges aparece à frente do Donald Trump na corrida pela Casa Branca. Pesquisa divulgada neste dia 30, no caso ontem. Hoje é dia 31, a mesma coisa. Divulgada nos Estados Unidos pela agência Reuters Instituto Ipsos. Mostra Câmara com 43% das intenções de voto contra 42% do republicano de extrema-direita. Como a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos ao empate técnico. O levantamento também indica que a imagem de Câmara melhorou ao longo deste mês. 46% dos eleitores têm uma visão favorável dela contra 51% que a veem desfavoravelmente. Na rodada de julho, era 40% de eleitores que tinham uma visão favorável. Agora são 46%. Vejam como ela subiu. E as pessoas que viam ela de forma desfavorável eram 57%, caiu para 51%. É por isso que o trampo ruim está louco. O trampo ruim está louco. Está louco por quê? Vai ter uma candidata competitiva nos debates, que ela é muito inteligente. Uma candidata que tem carisma. Está certo. Quando começou o governo Biden, ela tinha uma imagem melhor, mas ela tem grandes chances de vitória. Antes eu defendia a candidatura da Michelle Obama porque a Michelle Obama dava uma pisa no trampo, no trampo ruim, assim. Era uma pisa, uma lapada bonita. Eu acho que o trampo ruim nem candidato ia ser se fosse a Michelle Obama. Mas ela não tem apetite para a política, então agora não se fala mais de Michelle Obama. A gente tem que falar dos fatos, da realidade. E a Câmara está aí, a Câmara Harris, crescendo e isso é importante. Certo? Fora a arrecadação que ela tem conseguido, que ela tem obtido, valores e recordes que o trampo ruim ficou tão maluco que quis impedir que ela pegasse no dinheiro da campanha que já havia sido arrecadado por Joe Biden. Ora, é do mesmo partido, o Partido Democrata. O trampo ruim entrou na justiça. O trampo ruim está com medo de pé, está com medo de lapada. Então, amigos, é isso. É isso. Nos Estados Unidos, eu vi um camarada dizendo o seguinte. João, nos Estados Unidos, pode ser qualquer presidente, os Estados Unidos sempre vão querer controlar o mundo. De fato, você tem razão, meu companheiro, minha companheira, que acha assim. Mas você querer comparar a Câmara com o trampo, com o trampo ruim, e aí não tem condições. Eu vou torcer de todo o meu coração pela Câmara Harris, pela vitória dela, porque vejo nela pelo menos uma pessoa que defende a democracia. E ela parabenizou o presidente Lula pela posição do Lula em relação à Venezuela, quando o Lula disse que só vai reconhecer o resultado quando as atas chegarem. Ela disse que o Lula está certo. Quando as atas forem divulgadas, aí é que nós teremos uma maior, digamos assim, um maior conhecimento, vou utilizar esse termo aqui, de como procedeu a eleição na Venezuela, que pra mim, de todo jeito, eu acho que o Lula deve se afastar do Maduro, politicamente, porque já tentou, e o Maduro lá é bagunça. Lá é bagunça na Venezuela. Mas a questão aqui da Câmara, Harris, é justamente isso. Aí teve um camarada que disse que a Câmara é sionista, sionista como o Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, que promove o seu massacre em Gaza, ele matou um chefe do Hamas, mas matou, junto com o chefe do Hamas, matou dois netos, crianças, e dois filhos, e duas crianças, e também mulheres, desse chefe do Hamas. É matéria verídica, matéria que foi divulgada por vários sites e portais, confirmada também por agências internacionais, matar criança pro Netanyahu é como tomar um copo d'água, é como tomar água. É como tomar água. Matar criança pra ele é como tomar água. Né? Se existir justiça divina, e eu acredito que existe, ele vai pagar caro. Um dia ele vai pagar caro. Se não for nesse mundo, vai ser em outro plano. Ele vai pagar caro. É um vagabundo, é um bandido, é um carniceiro. Mas vocês acham que o Netanyahu vai ter mais força com o trampo ruído, puder ou com a Câmara? Pra fazer essas barbaridades todas em Israel. Né? Porque eu acho que a velha mídia deveria também ter um pouquinho de coerência. Por exemplo, eles chamam o Maduro de ditador, né? O ditador venezuelano. Poderiam, quando falassem no Netanyahu, o genocida israelense, o genocida sionista de Israel, Benjamin Netanyahu. um ditador, um bandido, um pilantra, um assassino de crianças. Eu fico revoltado, bicho, quando eu falo desse camarada, tá certo? Aí, eu tô falando aqui da Câmara Harris porque eu vi esse comentário de um jornalista até do nosso campo, campo progressista, dizendo que ela é sionista, mas aqui a gente não pode generalizar o que a gente, eu acho que a carnificina no Oriente Médio, ela aumentará com o Trump no poder porque ele é muito amigo do Netanyahu, o Netanyahu é louco por ele, adora ele, ama ele, essa é que é a verdade. Forte abraço a todos vocês, a luta continua, se quiser ajudar o nosso canal, colaborar com a mídia progressista, a mídia independente, qualquer valor, tá aí a chave pix, que é o nosso e-mail e se você quiser, tá em casa aí, tem hora extra, aliás, tem hora vaga e quer uma renda extra, quer ganhar em dólar, quer ganhar em dólar, clica no link aqui, confere o que estou anunciando, já é aí uma sugestão do nosso grande amigo João Gabriel do Desmascarando e também do companheiro Clayson do canal do Clayson, canais progressistas, por que não tentar, por que não tentar, por que não tentar e conseguir uma renda extra boa aí, hein? É, meu irmão, pelo celular, pelo computador, o camarada pode fazer muita coisa, a era digital está aí, forte abraço e a luta continua.